Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. No vídeo de hoje vamos dar sequência àqueles 15 notebooks, tá? Estamos aqui agora com o notebook número 10. Vamos olhar o número 10 agora, que aqui na placa fala Placa Mãe Encurtou. É isso. O número 9, pessoal, só para a gente falar aqui, eu acabei tendo que trocar novamente a porta USB dele, tá? Por quê? Porque depois que eu troquei, eu notei que essa partezinha preta desse aqui, eu não vou conseguir focar. Mas tem essa partezinha preta aqui, ela estava funcionando tanto... Assim, funcionando não, né? Estava conseguindo conectar a porta USB tanto de um lado quanto do outro, tá? Aí, eu não tinha mais desses caras. Eu tive que pegar uma outra, de outra placa, e tive que fazer ainda uma... Assim, uma adaptação não, né? Porque, na verdade, o que eu tive que fazer foi cortar esses encaixes de trás aqui, ó. Esse cara aqui, o suportezinho, tá? Eu tive que cortar eles, e aqui na frente, também, eu tive que cortar um pedacinho dessa... Como é que eu mostro? Dessa parte aqui, ó, tá? Do ferrinho. Tive que desgastar. Na verdade, eu tive que cortar mesmo um pedacinho dele, porque senão não dava certo o encaixe da placa. Deu um trabalho, bicho. Mas tá bom. Deu certo. Isso é o que importa. Esse aqui, eu acho que eu vou jogar tudo fora. Pronto. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver o problema do número 10. Bom, placa-mãe em curto, é o que diz aqui. A gente ainda não pegou nenhuma placa-mãe em curto. Vai ser a primeira vez. Não, pegamos. Pegamos sim, mas foi um curto lá da linha do LVDS. Fonte zerada, subindo, um ampere, tá? Tá em um ampere, subindo. Tá lá. Vou subir agora a corrente. Não, 100, miliampere, 70, não. Ele não tá em curto, não. Vamos pressionar o botão. Ligou. E funcionou. Porém, cadê o boot? Procurando por mídia. Não está encontrando a mídia. Tá? Só não está encontrando a mídia. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar ele novamente. Porém, através do botãozinho mágico dele. Vocês conhecem o botão mágico do Lenovo? É aquele que vai dar para entrar lá na BIOS dele. Esse aqui não é através de código de... Para pressionar F2, Dell, isso não. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai desligar ele, tá? E a gente vai ligar através do botão que está aqui, ó. Tem um furo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tem um furinho bem aqui, ó. Cadê? Tá bem ruim, né? Mas é o furinho que tá aqui, tá? Bem aqui, ó. Eu acho. Tá bem... Aí, agora sim. Aí você pressiona. Ele ligou. E ele já entra aqui, ó. Na BIOS. Tá? Vamos ver. BIOS Setup. É aquela coisa. Não dá para confiar muito no que está escrito, tá? Ele está ligando, sim. Porém, não está reconhecendo o SSD, pelo jeito. Tal, tal, tal. Não vi nada de mais até agora aqui. Ok. Eu acho que eu vou desmontar ele para ver se, de fato, o SSD está plugado, né? Senão, não adianta. É, vamos fazer isso. Vamos desmontar ele aqui para a gente ver como é que está isso aqui. Olha, está assim. Tá? Está aqui plugado. Está quente, inclusive. Eu vou tirar. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um teste aqui do seguinte. Vamos trocar. Eu tenho outra ali. Eu acho que é o mais, né? Vou fazer dois testes aqui. Antes da gente trocar, ó. Eu vou tirar aqui. Vou colocar ele para cá. E nós vamos primeiro olhar aqui. Tem uns pontos estranhos. Esse aqui está um pouquinho diferente, hein? Parece que, de fato, já foi mexido. Eu vou olhar aqui, ó. O conector. Vamos ver. Vamos ver se não tem nada aqui. No conector. Vocês lembram que teve um que estava assim? Aí falava que hora reconhecia, hora não reconhecia. Esse é o mesmo problema. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está normal. De um dos lados. Mas o lado que dá o problema é esse lado aqui, não é? Não. Acho que era aquele lado de lá mesmo. Está normal, não tá? Aparentemente normal. Ok. Então, não é isso aqui. Lembrando que quem controla o SSD aqui é o processador. E pode ser que seja defeito não só do processador. De repente, é um problema da BIOS, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte primeiro. Eu vou colocar outro SSD aqui. Pronto. Vamos ligar ele novamente. E vamos ver. Mas será que é isso mesmo? Deu certo. Mas será que o problema... Vamos garantir que o problema é ele mesmo? Vamos fazer o seguinte. Vou forçar o desligamento dele. Isso. E nós vamos trocar novamente e colocar o outro. Tá? Só para garantir. Vamos dar uma olhada aqui também. Dar uma olhada aqui no... Nos contatos. Só para garantir que realmente está tudo certo, tá? 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 Tem até cabelo. Que agradável isso. É desagradável, né? É desagradável. Aparentemente. Ok. Vamos tirar logo esses cabelos daqui, meu Deus do céu. Vamos virar para o outro lado. Ok. Aparentemente. Normal. Vamos plugar aqui de novo. Será que foi depois que eu passei o negócio assim, ó? Até agora eu ainda estou meio preocupado. Quem assistiu aí, quem está assistindo, né? Aquele 2. O número 2 também era desse jeito. Falou que não estava reconhecendo. Eu liguei. Estava tudo funcionando. Eu vou voltar a ligar o 2. Eu também fiz o teste também. E estava funcionando. Então, eu estou com medo de ele voltar a dar problema. Vou ser bem sincero. Ó. Ligou. E, de fato, é o cara mesmo, tá? Então, o defeito aqui é só o SSD. Como a gente tem o SSD do número 5, a gente vai usar ele. E esse aqui, infelizmente... Acaba que o número 5, ele está sendo sacrificado, né? A cada hora que passa, a gente vai usando uma coisa ou outra do 5. E... Ele está sendo sacrificado. Mas o cliente falou que poderia sim, que não teria problema nenhum. Mas o que eu estou vendo é que esse parafuso está muito longo para ser aqui. Esse parafuso aqui não era daqui. Quem mexeu, acabou trocando os parafusos. Esse parafuso não é aqui. Vou pegar o parafuso dele mesmo. Esse aqui é o parafuso certo. Vamos ligar pela última vez. Vou colocar a bateria também. Claro que vai ficar em testes, né, pessoal? Isso aí, sem dúvidas. E a gente já pode passar para o próximo. Ó. Energizando. Descionei o botão. Entrou. Ok? Não sei se vai ter ou não bateria. Eu vou deixar ele em testes ali. Tem bateria ainda. Eu vou só fechar ele aqui. Tá? Colocar a tampa dele aqui. Parafusar. E eu já trago o próximo. Bom, pessoal. O 10 já está... Como é que eu faço aqui? Aqui. Em testes. Tá bom? Está sendo estressado lá. E agora a gente vai passar para o 11. O 11 diz o seguinte. Placa-mãe queimada. Veio sem SSD. Vamos lá. Vamos abrindo. Vamos ver se de fato está queimada mesmo. Como é que está isso aqui? Se é um grande problema ou não. 1 ampere de novo. 0 volts. Estubindo. Tem um fio na frente. Vocês não estão nem vendo. 13, 14. Nada de consumo. 18, 19. Vou subir o consumo para o máximo. De fato, agora... Agora quis dar 10. Esse é algo diferentão de todos. Pressionar o botão. E a placa de fato não liga. Esse vai ser diferente. Esse vai ser algo melhor de estar trabalhando. Porque eu já estou... Assim, meio entediado com os defeitos iguais. Vamos lá. Deixa eu abri-lo aqui. Está realmente sem o SSD. Não está ligando. Vamos fazer o seguinte, cara. Está sem a bateria. A bateria também está desconectada. Um negócio aqui. Ok. Esse está bem diferentão, tá? Esse está bem diferentão. Vamos fazer o seguinte. Vamos energizar. Para a gente ver o que nós temos e não temos de tensão aqui. Tensão vem, tá? Vem aqui. Vamos ver aqui primeiro. Essa bobina. Eu tenho tensão. Nada. Zero. Parece que não está nem passando. A tensão não está passando. Tá? Vamos ver aqui. É. Parece que não está passando tensão, cara. Tá? Vamos ver aqui. Nada. 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 Realmente, a placa sequer está recebendo tensão. Removir a placa. Não foi eu que tirei a proteção, tá? Quer dizer que alguém andou mexendo mesmo. Tentou, talvez, reparar, né? Mas eu já vi aqui, ó. Enquanto estava desmontando, eu já vi aqui o estrago, tá? Esse estrago aqui, ó. É isso aí que nós temos para brincar aqui, tá? Esse é o PU5601. Quer ver como é que ele é? Vamos usar aqui essa placa doadora. A placa número 5, né? Cadê? Aqui. Ó. Ele seria assim. Então, vamos ver o que estragou. Vamos tentar entender essa bagunça aí. Já vi que já danificou, mas a gente talvez consiga ainda. Será? Sei lá, Rodrigo. Ó. Do capacitor, nós temos um, dois, três. Tá vendo aqui, ó. Todos esses pads aqui estão ligados ao capacitor aqui, ó. Vamos ver lá. Ó. O capacitor já rasgou aqui, ó. Aqui já deu até. Tá dando até para ver a... Esse aqui, hein? Vou te contar, hein? Esse aqui tá bonito, Rodrigo. Esse daqui. Se eu botar para funcionar, eu vou te falar a verdade. E alguém já andou batendo aqui, ó. Aqui. Fluxo. Fluxo. Tá vendo? Passaram o ferro de solda aqui. Deve ter desanimado. E de fato, pessoal, isso aqui é algo muito chato de fazer, tá? Às vezes a gente até consegue resolver, mas é porque é muito demorado, tá? Isso aqui que vocês estão vendo já é a camada, a outra camada da placa, tá? Então, isso aqui a gente tem que passar cola UV. Na verdade, pessoal, máscara UV, perdão. Na verdade, isso aqui a gente tem que entender direitinho como é que tá tudo aqui, tá? Como é que tá tudo funcionando, antes de começar uma tentativa aqui, ó. Ó. Ah, na verdade... Na verdade, essa trilha deve ser a mesma daqui, ó. Vamos ver? A parte mais danificada aí parece que é essa, né? Você tem que ter um furo ali também. Rodrigo do céu. Aí você não queria um desafio, irmão? Aí. Agora você tem um desafio pra quem tava cansado. Tô cansado de uns problemas iguais. É, aqui, ó. Esse aqui vem aqui. Deixa eu só ver se ele não tá em curto. Ah, ele tá em curto também. Então, essa trilha aqui a gente vai ter que arrancar ela. A gente vai ter que arrancar, pessoal, porque... Senão, não vai adiantar, tá bom? A gente vai arrancar aqui pra gente ver se vai ter a possibilidade de tentar reparar isso aqui. Ó. Estamos arrancando aqui a trilha. E afinal, hein? Esse cara aqui faz o serviço de quem, hein? Esse PWM aqui. É de quanto? Como é que funciona? De repente, será que não dá pra usar aquele... Aquela mini 360? Hum? Talvez. A gente nunca sabe. Olha aí. Ó. Tô arrancando mesmo. Eu vou ter que usar a minha... Eu vou ter que usar a minha... Retífica. Ó. Vou tirar essa placa aqui. Sim, nós estamos cortando. Nós estamos aproveitando o estrago e estragando um pouquinho mais. Eu vou ter que trocar essa ponta aqui. Essa ponta aqui não vai rolar, não. Eu quero ver... Sem trocar a ponta, se a gente consegue fazer alguma coisa aí. Vou pegar uma faquinha aqui. Pegar o... Bisturi. Talvez seria bom a gente entender também. O que é que se trata, né? Antes da gente continuar aqui. Porque... Às vezes a gente consegue, usando a nossa mini 360. A gente consegue fazer isso aqui funcionar. Sem precisar de fazer... Refazer toda essa trilha. Pronto. Tá lá. Ok. Vamos ver se ainda tem curto aqui? Provável que sim, né? Deve ter mais curto de outros lugares aí. Vamos ver. Sim. Temos um curto aqui. 23, 12, 6, 4. Tá? Tá. Temos um curto bacana aqui. Prontinho. É isso. Feio, né? Será que a gente consegue botar essa placa pra funcionar? Agora eu vou bater o calor. Vou tentar arrancar... Esse cara aí. O restante dele. Vamos ver? Vamos ver. Prontinho. Arrancado. Arrancado com sucesso. Olha pra vocês verem. Os pads estão até bonitinhos ali. Né? Não sei se seria bem bonitinho a palavra, mas tá aqui, ó. Ó, até o capacitor quase que eu arranquei, ó. Os pads estão aqui, ó. Tá? Ok. Agora a gente deixar tudo mais ou menos preparado aqui. Só que agora a gente tem que saber o seguinte. Ainda tem curto. Então, a gente tem que mandar esse curto embora. Tá? Não sei se esse capacitor, não sei se tem mais alguma coisa aqui, que de repente esteja fechando curto. Olha aqui, pessoal. Ele é o PU5601. Tá? E ele é o nosso PWM primário, tá? Putz. É. Será que tem curto também na linha dos 3 volts? PL5601. Vamos dar uma conferida também. Só que antes, eu quero só terminar de limpar ele todo, pra garantir que não tem nada fechando o curto, né? De repente a gente olha aqui e aí tá... Ah, tá em curto. Ah, tem mais coisa. Não, mas de repente tá vindo daqui ainda. Vamos terminar de resolver essa parada aqui, primeiro. E aí depois a gente olha. Mas a gente já viu também que no jumper também está bipando. A gente tem um capacitor lá, né? Pode ser que seja aquele capacitor, né? Que tá causando. Mas pode ser que não também. Então, vou terminar de limpar o pad e vamos ver. Olha aí, agora sim. Agora ficou bonito, rapaz. Agora tá com a cara mais apresentável, bichinho. Acabou que eu nem olhei lá. Eu podia ter mexido lá naquele capacitor também. De cima aqui, ó. Coloca a cadena no lugar, mas tudo bem. Agora vamos procurar aqui, ó. Por curto, tá? Eu vou olhar aqui na PL também. Vamos ver isso. Vamos ver se a gente consegue tirar esse curto. Sim, os 3 volts estão em curto. Meu medo maior é de ter afetado direto o processador, de ficar aqui dedicando muito tempo pra nada, tá? Mas também... Deixa eu ver aqui. Aqui tá normal. O capacitor aqui também, ó. Também está com a resistência. Esse tem uma resistência. E aqui também temos uma resistência. A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não dedicar muito tempo aqui. Depois a gente descobrir que nós temos um defeito aqui pra frente que pegou o processador, tá? Mas é difícil. É difícil. Pra isso, a gente vai isolar a área aqui. Pessoal, um novo dia aqui. Deu bastante trabalho. Ficou bastante feio. Olha isso aí. Olha ele aparecendo. Sei lá, cara. Hiroshima Nagasaki. É que o negócio. Olha como é que ficou. Olha o tanto de camada pra baixo aí. E aí você deve estar se pensando... Rodrigo, larga essa placa. Larga isso. Já não deu. Vamos pôr lá pra frente. Pelo contrário, pessoal. Pelo contrário. Depois de tudo isso aí, eu consegui. Tá? Vocês vão ver que nasceu aqui, ó. Um resistor. Nasceu aí. Do nada. Brotou. Foi eu que soldei esse resistor aqui, tá? Esse resistor aqui, ele é do pino 8. Vou mostrar pra vocês aqui. Esquema elétrico. Isso. Pino 8. O pino 8 é o pino que habilita, tá? É o Enable 2. Então, ele faz uma habilitação. E pra isso, ele precisa ter aqui, ó. Um resistor, tá? Ligado ao terra. Isso é o que o CI de PWM aqui exige. Tá? Que tenha ele. Essa tensão aqui, ela é de 19 volts. Ok? Então, o que que acontece? Até nesse ponto aqui, ó. Nós tínhamos um curto daqui pra cá, tá? Que eu não consegui. Por mais que eu tentei, arranquei, rasguei lá as trilhas e furei. Eu não consegui tirar esse curto aqui. Tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Eu cortei a trilha. Eu cortei a trilha aqui. E aí, eu fiquei com essa trilha aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui. Então, eu fiquei com esse pedaço aqui. E que é já o pad, né? O pad onde a gente vai soldar. Lá o PWM. Então, eu fiquei com esse pedaço aqui. E coloquei o resistor soldado aqui até um terra que tinha ali próximo, tá? Então, eu fui lá, raspei a placa e criei o resistor aqui. O resistor ficou assim. Tá bom? E aí, a gente vai usar essa parte aqui. Só que, claro, ainda tá faltando. Porque pra chegar a esses 19 volts aqui, eu vou ver como é que eu vou fazer pra me trazer eles pra cá. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui outras coisas. Deixa eu voltar aqui, ó. E mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o pino. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Do zero. O pino 1, ele não bipa. Tá? Já tá normal. Aí, aqui, o resto aqui tá tudo rasgado. Não preocupa, não. Esse aqui já é o pino... Esse aqui é o 8, 7, o pino 6. O pino 6 tá bipando? Sim. Mas é porque o pino 6, ele, de fato, ele é GND. Olha aí, ó. O pino 6, ele é GND. Tá bom? Por isso que ele está bipando. Ótimo. Tanto é que vocês vão ver que quando eu raspei aqui pra colocar o resistor, ó, eu raspei na trilha do GND. Aí, eu raspei aqui e soldei ele aqui. Tá? A única preocupação minha maior aqui é como é que eu vou fazer pra trazer os 19 volts pra cá. Ainda não sei. Provavelmente, eu devo puxar um jumper ou alguma coisa. Vou soldar por cima do resistor. Claro, sem encostar aqui, né? O resistor, ele tá ligado ao terra do outro lado. Bom, tudo bem. Então, aqui, o pino 7 está normal, não está bipando. O pino 8 está normal. O pino 9, normal. Pino 10, normal. Pino 11, normal. Pino 12, normal. Pino 13 é o nosso LDO, e ele está normal. Pino 14, ele está bipando. Pino 14 também é GND. Ah, pino 14 também é GND. Então, está correto. Ok? Pino 15, 15, 16 e 17. Não, 15 e 16. É o 15 e o 16. Esses dois é o que vai sair pra bobina, tá? E ele já está normal. Não bipa mais. Está me dando uma resistência alta. Então, aqui está ótimo. E aqui, ó, é o pino 1. O pino 1 a gente já tinha visto. Não está bipando nem nada. Bom, legal. Agora, o que falta a gente fazer aqui? Falta a gente isolar. Colocar uma máscara aqui. Ali em cima, ó, vocês vão ver que eu cortei também. Cara, é, ficou bem, bem, bem feio. Mas, ao menos, cara, resolvemos o problema, tá? Então, aqui, ó, esse aqui era o jumper, tá? Onde que passa 19 volts. Arranquei o capacitor, arranquei tudo aqui. Vai ficar sem. E aí, eu vou usar aqui pra mim poder trazer esses 19 volts pra cá. Eu vou fazer um jumper por cima. Mas, antes, a gente tem que tratar isso aqui, ó. Isso aqui não pode ficar exposto assim, não. Então, pra isso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar a máscara UV. Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Ficou assim, tá? Gostei. Gostei do resultado. Ficou bom. Agora que vem a parte, né? A parte mais complicada. Um, que acabou que eu acho que aqui deu um relevo, tá? Na hora que a gente for soldar o PWM aqui, provavelmente, provavelmente, tá? Que ele vai ficar mais ressaltado pra cá. Esse aqui vai dar um trabalho, bicho. Soldar esse cara aqui, principalmente aqui. Não sei se eu já vim cá e dar uma desgastada. Eu vou fazer isso, hein? E aí Ó, ficou essa coisa maravilhosa aí. Acabamos dando uma sorte aqui, sabe por quê? Um dos fios aqui, ó. Um dos fios aqui. Ele soltou, né? Daqui. E acabei puxando. Daqui pra cá. Tá? Esse aqui vai ser o que vai habilitar. Né? Os demais, acredito eu que estejam bons, tá? Acredito que sejam bem soldados. Pra falar a verdade. Tá, não. Acabei de ver um erro aqui. Acabei de ver um erro. Esse cara tinha que vir aqui, ó. Vacilei. Vacilei. Ele tem que vir mais pra frente. Ai, ai. Vou refazer essa parte aí. Bom, pessoal. Finalizado, tá? Bonito. Não tem como ficar, né? Mas, a gente passou aí os fios, do jeito que eu falei que eu iria fazer. E agora a gente vê se vai funcionar. O que vocês acham? Testar. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes da gente ligar ali, né? Na carcaça. A gente vai ligar ele aqui. Tá? Então, tá tudo zerado aqui. Um ampere. E vamos subindo a tensão pra ver o que que acontece, né? Dezenove. Dezenove. Dezenove ponto sete. Vou subir o consumo, a corrente. E a placa ligou. Será que ela ligou mesmo? Ela tá... Não, tá saindo fumaça aqui. Não, a placa não ligou, pessoal. Saiu um cheiro. Um fedor. Algo queimou muito, muito, muito. Deve ser as trilhas, tá? Não adianta. As trilhas estão queimando, cara. Pena. Achei até que a placa tinha ligado agora. Deixa eu ver. Mas saiu um cheiro forte. Vamos dar uma verificada aqui. Eu vou colocar um ampere por enquanto. Pra gente ver. Eu tenho por mim que é lá na parte que tá danificada, tá? Ó. Energizando. Aí nada acontece se eu colocar um ampere. Se eu subir um pouquinho os amperes, aí a placa liga. E olha lá. É uma pena isso. Tá fervendo a região. A região está fervendo, tá? Ou seja, essa aqui não vai dar. O que deve estar fervendo aqui, na verdade, não é o PWM. Eu acredito. O que está fervendo aqui é... Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó. Não tem curto, tá? Aqui nos 19. Não tem curto. Mas o que está fervendo aqui é as malhas, né? As malhas devem estar encostando uma na outra ali e não tá conseguindo. Deixa eu ver se tá gerando as tensões. Eu acho que tá. Mas aí vai ficar esquentando, vai ficar fervendo. Não tem como. Não vai ter como. Não tem muito o que fazer. Ó. Eu vou energizar a placa direto. A gente vai ver. Tem que aumentar o consumo. Aumentei o consumo. A placa vai ligar. Ó. Tem 3 volts aqui. Agora ficou do mesmo jeito, hein? Hum. Mas eu acho que acontece quando a placa liga. Se eu tirar a pilha semós, aí lá naquelas trilhas lá não tá legal. Que pena, cara. Eu não vou conseguir, porque agora é todo interno. Agora é tudo interno. Que pena. Vou até usar o testador aqui, ó. Talvez, talvez o testador até funcione. Mas as trilhas aí não vai ajudar a gente, não. Quase. Batemos na trave nessa. Mas realmente o estrago ali foi muito gigante, né? Chegou alguém aqui. Bom, vamos ver se vai, né? Um testador. Ó. Acho que agora a placa nem tá ligando. É, e tá um cheiro fortíssimo. Um cheiro fortíssimo aqui na placa. Infelizmente. E agora nem os 3 volts tá gerando mais. Agora ligou de novo. Mas tá um cheiro. Não deu. Tentamos, tá? Tentamos. Mas não deu. Infelizmente. O cheiro tá muito forte. Cheiro típico mesmo de quando as malhas estão em curto. É um cheiro... Eu não consigo descrever, mas um cheiro de esmalte queimado. É, infelizmente. Tentamos. Tentamos. Não fugimos da raia. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim do vídeo, tá? E quem gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço. E teremos mais aí, com certeza. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti